Bom, pessoal, mais uma questão da Banca CESP de Lógica, o tema Álgebra das Proposições. Eu gravei o vídeo 1 utilizando esta mesma sentença, só que ele trabalhava com o ou e o i, e agora vamos trabalhar com o ou e a condicional, que é se, então, tá vendo? Todas as nossas alternativas têm o se e o então, beleza? Agora, diferentemente da outra questão, ele quer saber qual a condicional é equivalente ao resultado da nossa disjunção. Observe que nós temos aqui a sentença P e nós temos a sentença Q, unidas pelo conectivo ou. Essa operação lógica vai ter um valor e nós temos que ver aqui qual o valor das condicionais que ele deu aqui entre A, B, C, D e E vai ser igual à tabela verdade do ou. Vamos entender melhor. Aqui está a sentença e aqui está a tabela lógica do ou. Observe, P ou Q. A tabela lógica do ou, ela tem na ordem, tá vendo? V, 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 F. O que importa o seu resultado final é a coluna de verde. As colunas de azul é apenas para você fazer a operação, beleza? Você tem o P e você tem o Q, aí você vai ver qual a operação que você vai fazer. No nosso caso aqui, um ou. Então, temos que achar nas alternativas A, B, C, D e E, uma coluna verde igual a essa. 3V e um F. Qualquer coisa diferente estará errado. Vou colocar aqui uma colinha. A condicional tem esse símbolo aqui, ó. Tá vendo? Que está aqui em verde. Acabei de dar uma grifada. Significa assim, então. E a grande jogada da condicional é que quando você tem um V e um F, o resultado lógico é F, beleza? Só que entenda, isso aqui, ó, é o resultado, é a condicional. Só que o que a gente tem que achar é essa tabela lógica aqui que está de verde. Pronto, vamos agora à questão. Existe um macete, para quem quiser aprender e já se retirar do vídeo, que significa Neymar. Esse macete é o seguinte. A primeira sentença, que é a sentença P, você vai negar. E a segunda sentença, que é a sentença Q, você vai manter. Ou seja, vai ficar menos P e você vai manter o Q. Menos P condicionar o Q. Vamos lá. Vamos entender aqui com um exemplo. Se a qualidade da educação dos jovens não sobe, observe, ele negou o P, tá vendo? E eu estou aqui separando a condicional. A sensação de segurança da sociedade diminui. Observe que esse trecho aqui, ó, é igualzinho a esse trecho de azul, tá vendo? Então, você tem menos P e Q. Quando você aplica a condicional, observe que essa tabela verdade é igual, é equivalente ao que a questão pediu, tá vendo? Esta tabela verdade da letra A, que é a resposta correta, é equivalente à nossa tabela verdade da disjunção. Beleza? E observe, como eu disse, o que importa é a coluna de verde. Você tem que ver como operar a coluna de verde. Condicional, V vezes F é igual a F e o restante V. Mas vamos fazer as demais, para você ficar profissional. Temos aqui a segunda sentença, eu separei, tá vendo? O conectivo. E aqui temos, qualidade da educação dos jovens sobe. Observe que está igualzinho ao verde, tá vendo? O P não muda. Sensação de segurança da sociedade diminui. O Q também não muda. Então, você vai colocar o P do jeito que está. O Q também. Observe que a gente pega os valores de P e Q, baseado nessa tabela daqui, tá vendo? Então, quando eu digo assim, ah, você negou o P, é você trocar esse V por F, esse V por F, esse F por V e esse F por V, tá vendo? Que foi o que aconteceu aqui, ó, na primeira tabela. Então, aqui, tanto o P quanto o Q está igual, tá vendo? Agora, olha, olha o de verde. V, F, V, V. É igual a esse aqui que a gente está buscando, galera? Não é igual. Então, está errada a letra B. Vamos agora confirmar que a letra C também está errada. Você separa os conectivos e vai. A qualidade da educação dos jovens não sobe. Ele negou o P. A sensação de segurança da sociedade não diminui. Ele negou o Q. Menos P e menos Q, né, a negativa dos dois. A tabela verdade é essa aqui. Observe. V, V, F, V. Está errada. Porque, como eu disse, tem que ser V, 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 F. Tá vendo? Tem que ser essa tabela aqui, ó. Então, vamos lá. Letra D. Se a sensação de segurança da sociedade diminui, separar os conectivos, a qualidade da educação dos jovens sobe. Observe que essa sentença aqui, ó, é a sentença Q. Está vendo? Ele trocou a ordem. E essa segunda sentença é a sentença P. Ele trocou a ordem, mas deixou igualzinho. Então, você tem Q e P. Beleza? Quando você fizer a operação lógica, observe que o resultado que a gente busca, V, 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 F. E aqui não está igual. Está V, V, F, V. Então, a letra D está errada. E agora a letra E. Ele trocou a ordem novamente. Separei o conectivo. A sensação de segurança da sociedade não diminui. Ele negou o Q. A qualidade da educação dos jovens não sobe. Ele negou o P. Menos Q. Menos P. Quando você fizer a operação, observe a operação do condicional deles, V, F, V, V. E, novamente, está diferente do que nós buscamos, que é o V, 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 F. Então, assim, galera. Pode parecer confuso, mas esse tipo de questão você tem que praticar. Não adianta. Você tem que treinar a tabela das verdades. Você tem que saber, de cabeça, a tabela da conjunção, que é o I. A tabela da disjunção, que é o OU. A tabela da condicional, que é o SI, então. E a do bidirecional, que é o SI e somente SI. Você tem que decorar essas quatro tabelas, porque tudo vai implicar, tudo vai ter relação com elas, beleza? Você vai negar aqui, vai fazer um condicional ali, vai negar um OU. Então, assim, é muito tranquilo. E você não vai errar. Como eu disse no primeiro vídeo, eu expliquei o macete para sair de OU e transformar em I. Agora, eu estou ensinando o macete para você sair de OU e chegar na condicional, que é SI, então. E como eu disse, qual o macete? Neymar. Nega a primeira sentença, que é o P, e mantenha a segunda, que é o Q. Se você fizer isso, você não precisa nem perder tempo fazendo essas tabelas verdades que eu fiz para vocês para mostrar, literalmente, o resultado correto. Era isso que eu tinha para mostrar. Se gostaram, se foi útil, se inscreva no canal para dar aquela força. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.